para todos os públicos. Bom dia, turma do primeiro ano! Voltamos para o nosso segundo momento dessa aula de língua portuguesa, onde estamos trabalhando com o material do Aprender Sempre. Se você tiver, chegou a hora de ficar aí pertinho de você para você ir acompanhando todas as atividades dessa segunda aula. Além disso, a gente quer sempre agradecer o carinho e a participação de todos vocês. Então, vamos para a nossa segunda etapa? Lembrando que agora chegou a hora de a gente escolher as nossas preferências, porque amanhã a gente vai construir o nosso mural, varal de preferências, contando um pouquinho dos nossos gostos e convidando a outras pessoas para conhecerem um pouquinho mais da gente. Professora Vivi, vamos falar um bom dia para eles? Bom dia, turminha que acordou agora, perdeu a primeira aula, mas tudo bem, seja bem-vindo. Você vai conseguir acompanhar esse segundo momento que a gente está aí observando, a gente está falando das nossas preferências, tá bom? Seja bem-vindo para o nosso segundo momento. Boa aula, professora? Lembrando, então, que agora a gente está com a aula 7 e 8. No primeiro bloco, a gente fez a aula 7 e agora é a aula 8 deste material. Tudo bem, então? Importante, se você tem o material, você olha onde você vai escrever. Quem não tem, a professora vai deixar aí um pouquinho na tela, porque a gente vai escolhendo cada preferência da gente. Então, você vai anotar qual é a preferência e depois você vai escrever com a ajuda do seu professor, da sua professora, do responsável que te acompanha, para que você possa aí lembrar. Vai fazer um desenho ou vai recortar uma imagem que lembre ali o seu brinquedo preferido, a sua comida preferida, para amanhã a gente montar o mural. Mas a professora, no fim da aula, vai explicar direitinho. Nesse momento, a gente vai escrever as preferências da professora Kelly, que podem ser iguais às suas, mas também pode não ser. Pode ser que você goste de outro brinquedo, de outra comida. O importante é a gente agora pensar como se escreve. Aceitam o desafio? Vamos ajudar a professora Kelly, a professora Vivi, a fazer essas escritas, para que elas fiquem bem bonitas, para que a gente coloque no nosso varal, mural de preferências. Então, primeiro, nós vamos pensar no nosso brinquedo preferido. Vamos deixar aí um pouquinho na tela para vocês. Vocês devem copiar, quem não tiver o material, o que está escrito aqui. Brinquedo preferido. Brinquedo preferido. Já estou sentindo que todo mundo pegou no lápis, quem não tem o material, e vai fazer o registro no caderno. Perfeito? Brinquedo preferido. Eu vou apagar aqui para ajudar, que vocês já sabem onde a gente tem que copiar. Agora, vou lembrar, a professora Kelly vai escrever o brinquedo preferido dela. Pode ser que não seja o seu. Você vai escrever o seu brinquedo preferido. Pró, preciso fazer isso agora? Não. Você pode acompanhar a gente escrevendo, porque aí você vai encontrando dicas, está todo mundo dando pistas, da melhor maneira que a gente escreve as palavras. Certo? Então, o meu brinquedo preferido é boneca. Vocês me ajudam a escrever boneca? Eles vão me ajudar, professora? Vamos lá? Vão me ajudar a escrever boneca? Vamos sim, vamos lá. Então, vamos lá. Mandem as dicas. Como vocês escreveriam boneca? Boneca. Boneca. Vamos lá, pensando. Boneca começa com o bô do bola. Bola. Boneca começa com o bô de bola. E pode ser o brinquedo preferido de alguém, bola. De alguém, isso. Então, vou escrever bola aqui. Bola. Bola. Quais as letras vão me ajudar a escrever o bô do boneca que tem bola? O bê e o o de bola, que é o bô, ajuda a escrever bô da boneca. Ah, então, o bê e o o de bola me ajudam a escrever o bô da boneca. Bô da boneca. Bô. 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 Agora, eu preciso escrever né-ca. Vamos escrever o né agora. Né. E agora, professora Vivi? Será que eles sabem uma boa letra para ajudar a gente? Eu acho que tem a letra E. Eles também concordam comigo? Vocês concordam? Ó, boné. Acho que o E tem. Mas eu acho que tem. A parte final do nome Viviane ajuda? Viviane, boneca, boné. Né. É. Boné. Né. Né. Vamos ver. Né, né. Vamos ver. Tem E no seu nome? Tem, no meu nome termina com E. Ó, vamos lá ler então, ó. Vi, vi, ã, nê, boné. Né. Olha, professora Vivi. Estão falando que sim, que é o né do neve. Que a gente escreveu branca de neve. Olha que legal. Eu vou escrever neve ali também para ajudar eles, ó. Isso, neve. Acho que o neve ajuda melhor, né? O neve ajuda melhor. Olha lá, neve. Então, eu posso usar o N. E o E. Neve. Boné. K. Ah, eu acho que eu vou usar o nome do Caio, que a gente viu falando o nome do Caio aqui. Caio. Posso escrever o nome do Caio? O Caio do Caio. Ó. Caio. Quais as duas letras ou as letras que são boas para escrever o K do boneca que tem no nome do Caio? As letras C e A fazem o som K do Caio e da boneca. Ah, então o C e o A do Caio. Eu posso... Faz o som K da boneca. Ah, professora Vivi. Olha quantas... Boneca. Referências. Então, nós escrevemos ali, vamos deixar bem bonitinho, porque... O seu brinquedo favorito. O meu brinquedo preferido. Olha que legal. Então, essa é a minha preferência. Boneca. Então, vai aparecer amanhã... No seu varal. No meu varal, boneca. Certo? Todo mundo conseguiu? Lembrando que vocês vão fazer essa atividade lembrando sempre da sua preferência. Aqui é a preferência da professora Kelly. Mas quem também prefere o brinquedo boneca, já tem aí a dica. Sim. Professora Vivi, agora vamos para o próximo. Comida preferida. Quem não tem o material, pode anotar no caderno esse título aqui. Comida preferida. Perfeito? Está dando tempo. Estão conseguindo fazer o registro. Comida preferida. Agora, professora Vivi, eu vou falar para eles a minha. Ah, Samuel. Samuel, a gente gosta da mesma comida. Mas, ó, eu vou escrever a minha comida preferida. Macarrão com almôndegas. Nossa, macarrão com almôndegas. Poderia ser só macarrão, né, professora? Ah, não, mas tem que... Macarrão com almôndegas. Macarrão com almôndegas. Né? Com bastante molho, né? Isso. Estamos juntos, Pro. Quiabo com geló. Perfeito. Vai ser ótimo a sua comida preferida. Então, comida preferida. Macarrão com almôndegas. Pro, Vivi, eu já quero dar uma dica para eles. Eu posso escrever macaco para ajudá-los a escrever macarrão? Sim. Posso? Macaco, Maria. Tá, mas eu vou escrever macaco. Pode ser? Pode ser. A gente já vai ajudar em duas partes. Ó. Ma-ca-co. Co. Eu preciso de ma-ca-rão. Eu posso usar o quê do macaco para escrever macarrão? Ali o comecinho. Ma. M com a ma. O mesmo ma que a gente usa para macarrão é o mesmo ma do macaco. Então, eu posso usar o M e o A que estão aqui? Isso. Ele é ma. Ma. Mas, professora Vivi, ma-ca. O K do macaco ajuda a escrever macarrão? Ma-ca. Ajuda? Ajuda. Ah, então eu posso já aproveitar e usar o C e o A? Explica para a professora Deuziana, porque ela falou que você ontem gostava de virada paulista. É, quando eu falei, eu falei que eu gostava de algumas, né? Então, a gente está usando todas para trabalhar a escrita. A gente está usando todas para usar a escrita. Até porque a professora Kelly gosta muito de um prato cheio, tá bom? Então, a gente gosta de muitas comidas preferidas. E aí, a gente vai procurando várias para ajudar os nossos pequenos e pequenas a pensar sobre a escrita, tá bom? Mas a professora Kelly ama o virado ao paulista, tá bom? Se alguém fizer e me convidar, estou disposta a ir. Perfeito? Perfeito. Ma-ca. Professora Vivi, já escrevi ma-ca. Agora eu preciso do rão. Estão falando que macarrão, a gente precisa usar dois R's. Ah, então eu vou colocar, ó. Um. Dois R's. Eu posso terminar para dar? Pode. Porque é o Ão. Eles adoram o Ão. Adoro usar o Ão. Olha o Ão. Macarrão. Macarrão. E macarrão? Com. Com. Almôndegas. Ah, então eu vou escrever o com para vocês também, tá? Porque já está me dando fome. Com. Olha lá. Macarrão. Com. Com. Acompanha a pro aqui. Com. Com. Olha o com. Almôndegas. Então, esse Almôndegas, eu só quero que vocês observem como a professora Kelly vai escrever, tá? A professora Vivi vai editando ali as partes e vocês vão acompanhando, porque esse Almôndegas é para dar água na boca, para falar Almôndegas. Fala junto com a professora Kelly. Almôndegas. Almôndegas. Uma hora dessa da manhã, a gente falando de comida, dá fome. Almôndegas. Certo? Então, vamos lá, ó. Acompanhe, tá? Almôndegas. 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 E, ó, ainda temos uns cento circun... Almôndegas. Gente, vamos lá. Agora, vamos ler todo mundo junto o Almôndegas. Mas, encham a boca para falar, para a gente falar um Almôndegas bem bonito. A professora Kelly vai passar um traço embaixo da palavra Almôndegas e vocês leem junto com ela. Tudo bem? Todo mundo preparado? Vamos lá juntos, ó. Almôndegas. Almôndegas. Nossa, a gente enche a boca para falar Almôndegas. Macarrão com Almôndegas. Macarrão com Almôndegas. Muito bem. Então, ó. Vocês já escreveram o brinquedo preferido e a comida preferida. Agora, olhem lá. Nós vamos falar da nossa brincadeira preferida. Quem tem o material, já tem aí o espacinho para escrever a sua brincadeira preferida. Quem não tem, a professora Kelly está dando um minutinho para vocês copiarem lá, ó. Brincadeira preferida. Porque vocês vão precisar disso para que a gente faça ali o nosso mural varal de preferências. Professora Vivi, você lembra qual é a minha brincadeira preferida? Lembro. Qual que é a minha brincadeira preferida? Amarelinha. Amarelinha. A, ma... O mar do macaco, a gente já... O A do alfabeto. O A do alfabeto. Amarelinha. Nossa, a gente já tem bastante informação. Bastante informação. Amarelinha. Então, vamos começar? Vamos. Olhem lá, então. Junto com a Pro. Amarelinha. Amarelinha começa com a letra... A. 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 O mar, eu posso usar o mar do macaco? E o mar do macarrão que você acabou de escrever. E o mar do macarrão. Viu como é importante a gente pensar nas escritas das palavras e acompanhar? Eu vou usar o mar do macaco, que eu também usei para escrever macarrão. Tudo bem? E agora vai usar para escrever a ma... A ma... Amarelinha, amarelinha. Ma... Ré. Ó, o ré. Essa, né? Maré. O R na nossa língua sempre dá um A. Isso. Então, eu vou ajudar vocês. Tá bom? Ó, é o R e o E. Amaré. O R e o E. Vamos anotar junto aqui com a professora? Amaré. E o L e? Da L e, né? Da L e, né? Da L e, da L e, vamos lá na L e, ó. Para todo mundo acompanhar, ó. Amareli. A, L e. E a gente vai usar esse L e para escrever. É L e. A, Mare, L e, Nha. Ó, é o L. Amarelinha. Ajuda a gente a terminar a escrita de amarelinha? Com certeza. O final é igual, ó. Amarelinha, galinha. E já deram dica para a gente, ó. O final é igual. Vou escrever aqui, ó. Ga... Li... Nha. Quais as letras que eu uso, professora? Então, Vivi, que se... N, H, A. Nha. Nha. Então, vou lá, ó. N. N. H. H. A. A. Amarelinha. Perfeito? Sim. Se tem alguém que gosta de amarelinha igual a professora Kelly... Já tem a oportunidade de escrever. Já tem uma dica aqui. Certo? Certinho. Mas, lembrando, você deve escrever depois a sua brincadeira preferida. A professora Kelly escolheu amarelinha. Mas, você pode escolher uma outra brincadeira que seja da sua preferência. Tudo bem? Então, a gente já fez o nosso brinquedo preferido, a nossa comida preferida e a nossa brincadeira preferida. Porque a gente quer construir o nosso varal de preferências. E eu estou sonhando com esse varal. Todos os dias. Eu não vejo a hora de chegar amanhã. E você? Também está aí querendo saber como vai ficar o seu mural? Tenho certeza que ele vai ficar lindíssimo. Professora Vivi, podemos continuar? Sim. Agora, é a nossa história preferida. Nossa história preferida. Vou dar um tempinho para quem está sem o material do Aprender Sempre fazer aí o registro. Então, história preferida que a gente... É, terminam iguais. Eles estão pensando muito. Aí, a gente fica super feliz. Todo mundo conseguiu anotar aí história preferida? Lembra que a professora Kelly já falou de algumas histórias que ela gosta muito? Mas a história que eu mais amo, que sempre me emociona e que eu não canso de ler, né? Até porque tem outras coisas nessa história que são bem importantes para mim. É a Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Então, eu amo esse conto e eu não me canso de ler e eu não me canso de ficar cantando as músicas que depois vira filme. Mas eu vou sempre contar para vocês. Saber que ler o livro é muito melhor do que você ver o filme. Então, qual é a sua história preferida? A da professora Kelly é a Bela e a Fera. Tá bom? Então, professora Vivi, a gente escreveu aqui para o Centro de Mídias que a Bela Adormecida... Será que a Bela ajudeu a escrever a Bela da agora? Com certeza. A Bela Adormecida, a gente pode utilizar para escrever a Bela e a Fera. Ah, então eu vou escrever a Bela Adormecida aqui de novo, tá? Para a gente não precisar voltar, ó. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida. A Dormecida. Certo? Certíssimo. Que a gente escreveu que era o gosto dos nossos pequenos e pequenas aqui do Centro de Mídias, certo? Então, eu posso aproveitar... A Bela... A Bela, certo? Sim. Começa igual. Isso. Posso registrar embaixo? Sim. A Bela Adormecida. A gente usa o começo. A Bela. Bela. E. E. O E é o E do alfabeto. O E do alfabeto. Posso usar o E do alfabeto? A Bela. E. E. A. A. Também do alfabeto. E o fera? Hum. Acho que a palavra preferida que já está aí na tela ajuda. Vamos então ler preferida para a gente achar onde está o F da fera? Pre. F. Ó. Pre. F. 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 O F e o E. Para formar o fé. O fé. A Bela e a fera. Rá. Rá. Taveira. Taveira. Vamos de novo lá o nome da professora. Oliveira. Vamos lá, ó. Regiane. Taveira. Ó o Rá. Para fazer o fera. Taveira. Isso. Taveira. Olhem lá então. Deixa eu apagar aqui em cima para ficar bonitinho, para que eles possam acompanhar. Olhem lá. A gente tem aí o conto preferido da professora Kelly. Pode ser o seu também. Mas se não for, você vai fazer aí o seu conto. Vai escrever o seu conto. Perfeito? Agora, agora, chegou a hora da gente falar do que a gente gosta de fazer na sala de aula. Tudo bem? Lembraram de ontem? A gente matou bastante a saudade da escola. Olhem lá então. Então, ó, atividade preferida na sala. Atividade preferida na sala. Tá bom? Muito importante. Você que tem o material do Aprender Sempre, pode fazer o registro da sua brincadeira nele. Quem está com o caderno, copia ali, ó. Atividade preferida e... Ótimo. A atividade preferida da Valentina é escrever na lousa. Adorei, Valentina. Está com saudade, né? A gente adora escrever na lousa. Muito bem. A atividade preferida da professora Kelly, quando está dentro da sala de aula, é a aula de leitura. Aula de leitura. Tem um nome que ajuda a gente a... Isso. Escrever aula. Olha lá, ó. O nome da professora Ana Paula. Perfeito? Perfeito. Eu vou pegar, ó. Paula, eu vou tirar só o P e aí já fica, ó. Aula. Olha que legal. Dentro do nome da professora Ana Paula, a gente tem a palavra... Tem a palavra aula. Opa, com a borracha a gente não escreve nada. Aula. A-U-L-A. O D... Ontem a gente escreveu bastante o D, né? Então, a gente precisa da letra D e da letra E. Leitura. É o Lê. É o Lê da Franciele. Franciele. Olha lá, ó. Franciele. Ó, o Lê de leitura. Tá? Que ontem eles falaram também do leite. Da embalagem do leite também. Então, ó. Leitura. Lei. 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 E o Tu? Ah, do Tatu. Foi o Tatu que a gente usou ontem. É o Tu do Tatu. Tatu. Será que eu preciso escrever? Ah, eles já sabem, né? Já sabem. Lei Tu. Tu. Ah, e o Rá de novo da professora Regiane Taveira. Olha lá. Aula de leitura. Essa também pode ser sua atividade preferida. Mas você pode ser que você escolha a outra. Tudo bem? Professora Vivi, a gente está quase terminando a nossa lista de preferência das preferências, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá, então? Vamos. Agora é a atividade preferida fora da sala. Atividade preferida fora da sala. Professora Vivi, vou escrever e vamos ver se eles conseguem ler? Vamos. Vou escrever aqui, ó. A minha. Não vou ler, vou esperar eles lerem. É. Ó, começou igual. Será que eles conseguem? Olha lá. Eu já estou ouvindo criança lendo, professora Vivi, você também? Isso. Aula de educação física. Isso. Para acrescentar o D. Ai, desculpa. Aula de educação física. Vamos lá. Eu vou... Puxar o aula. Vamos apagar aqui. Isso. Para dar tempo... Aula de educação física. Aula. Aula de. Obrigada, professora Vivi, para ajudar na revisão. Ai, ficou emendadinho, mas deu. Aula de educação física. Muito bem. Então, a gente conseguiu completar a nossa lista de preferências. Agora, para amanhã, vocês precisam preparar aí. Então, pega um pedacinho de papel, coloca o título da sua preferência. Então, brincadeira, brinquedo preferido. Recorta ou faz um desenho do seu brinquedo. Das suas preferências, né? É. E escreve o nome dele. Perfeito? Então, para amanhã, a gente precisa disso. Certo, professora Vivi? Fazer lá o registro das suas preferências. E já deixar separadinho para a gente montar o nosso mural. Então, conta para a gente se vocês gostaram dessa aula. É muito, muito importante. A gente amanhã vai ter um grande dia, porque a gente vai escrever um cartaz convite. E além disso, a gente vai montar o nosso mural. E eu espero você, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau, turma. Tchau, turma. Obrigado.